Fala galerinha, tudo bem? Alimentos que fazem o 30ferro soltar o canto. São muitas perguntas que eles fazem a respeito disso, e é por isso que eu vou falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu vejo que acontece. Aqui eu lido com muitos alimentos. A gente dá laranja, dá banana, maçã, banana nanica, banana da terra, banana d'água, entendeu? Banana maçã, banana ouro, todas as bananas elas são benéficas. A gente oferece o pepino quando está fora da época de muda, que a gente acredita que o pepino ele afrouxa as penas. A gente oferece a cenoura ou cozida, ou ralada, ou crua, na muda de bico, a cenoura é muito boa, crua. Tá pessoal? Isso aí é o mais importante. E a gente, quando a gente vai fazendo isso, vai vendo esse processo, a gente vai percebendo que tem algumas coisas que o pássaro reage melhor. Porque qual é a intenção da gente colocar essas coisas dentro da gaiola? Nutrir o pássaro para ele poder ficar se sentindo mais forte, mais confiante, para ele poder soltar o canto. Eu vejo que funciona muito. Beleza? A gente precisa sim, de algum suplemento ou outro, mas isso vai de cada um. Tem gente que fala, ah, eu não uso remédio. Eu já falei, né? A pessoa que questiona isso, geralmente é porque ela não sabe como usar, ou porque ela não sabe que remédio é só para a pássaro doente. Então, são duas coisas totalmente diferentes. E nesse período todinho que eu venho tratando de trinca-ferro, eu dei muito alpiste, eu dei muito cânion, arroz cateto, amendoim, cártamo. Eu dava muito mileto, eu dava muito painço branco, painço verde, painço... Ih, rapaz, eu era o rei da semente. Porque tudo que eu ia fazer para eles, eu estava sempre tentando, pensando, fazer o melhor. E o que que acontece? Acontece que com o tempo, como eu disse no início desse vídeo, você vai percebendo que tem algumas coisas que casam o melhor com o trinca-ferro. Por exemplo, há um tempo atrás, apareceu o nosso amigo aqui do Espírito Santo, e trouxe aqui o uso do limão, né? O uso do limão. Muito benéfico, muito bom, revolucionou, porque ninguém sabia, entendeu? Temos que reconhecer. Então, saiu aqui do Espírito Santo. Saiu aqui de um canal do Espírito Santo aqui. Muita gente sabe do que eu estou falando, entendeu? E não tem nada o que falar, que é o canal do Pensanha, né? Foi o canal do Pensanha que trouxe o uso do limão. E a gente fez vários vídeos, até mesmo falando sobre isso. Eu, em vários vídeos meus, eu tenho eu falando a respeito, entendeu? Do uso de sementes. Você pode ver alguns vídeos meus do passado, você vai ver que lá atrás, eu ainda muito novo, sem experiência ainda, usava, era uma das pessoas que usava mais semente. Mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que as sementes, elas criavam um mal para o pássaro, ela era um mal silencioso, um mal muito silencioso, que chamava pivite, e que também era o outro, que era a oveira baixa. Eu assisti com uns anos, eu sou muito observador, eu observava que quando o meu pássaro estava comendo sementes, ele não queria comer a ração, foi uma coisa também que acabou, quando eu tirei a semente e deixei só a ração, ele passou a se concentrar mais na ração, e ele passou a ficar mais bonito, como as informações das caixas de rações falam, que é 100% de aproveitamento para o pássaro que faz o uso de tal ração extrusada, que aí você vai usar qual você quiser. E eu percebi que não precisava deudar sementes, não precisava deudar apelando para certo tipo de mandinga ou simpatia, mas que eu podia alimentar o meu trincaferro com a qualidade daquilo que ele gostava, que fosse o mais natural possível. Por exemplo, o tomate, entendeu? O tomate é muito bom, ele vai sem dúvida aí fazer uma limpeza em todas as enzimas do pássaro, todas as coisas ruins, o tomate vai eliminar através das suas fezes aí, também vai fazer uma limpeza intestinal no pássaro muito boa, entendeu? Você usar o pimentão e a pimenta, que são sem dúvida, grandes aquecedores do trincaferro no período onde ele está esquentando, pimenta e pimentão esquentam o trincaferro, eu percebi isso. Eu percebi também que o milho verde, o milho verde e a berinjela também deixam o trincaferro mais fogoso, mais aceso, e eu percebi isso quando eu passei a oferecer. E eu já casei milho com giló, eu já casei milho com beterraba, eu já casei beterraba com giló, com couve, mas eu via que o milho verde com a berinjela tinha um potencial a mais. Então, a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai percebendo o que é bom, o que é ruim, e eu passei a fazer dessa forma, oferecer só a ração, e para poder complementar o uso e a falta das sementes, a gente foi e optou por uma farinhada. E essa farinhada pode ser uma farinhada que você use, ou uma farinhada que outra pessoa gosta e indicou para você. Mas o que eu sempre falo aqui nos vídeos é o seguinte, que essa farinhada seja uma farinhada que ele se alimente bem, que ele goste de comer. Não é uma farinhada que o pássaro chega perto e não... Aí não. Esse tipo não é uma farinhada boa, que ele gostou. Farinhada boa, ele sobe no pote, ele está comendo constantemente. Isso aí é uma coisa que você vai pegar com a sua visão aí. Beleza? Então, quando você quer esquentar um trincaferro, você pode misturar pimenta com maçã, pimenta e pimentão, pimentão e berinjela, pimentão e milho verde. Sim! Você pode oferecer para eles aí o giló e o milho verde, o giló e a couve, a pitaia e o milho verde são alimentos que vão dar um potencial a mais no seu trincaferro. Só lembrando, pessoal, que isso é segundo o meu ponto de vista. Tá? Isso não foi visto em lugar nenhum. Isso é segundo o meu ponto de vista, isso é segundo o que eu acredito, o que eu faço aqui com os meus. E que de vez em quando você escuta os meus trincaferros cantando aí, entendeu? Então, para vocês verem, eles cantam bem o dia inteiro, estão fogosos, vão assim, vocês vão acompanhar, vão assim até o final do outro ano, se Deus quiser, e você vai perceber aí como que é a alimentação. Alimentação natural, uma ração única, uma boa farinhada, ciclo tenebre e molitores, faz toda a diferença. É só você seguir a gente, você vai ter sucesso, seus trincaferros não vão parar de cantar. Beijão, um abraço! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.